Olá pessoal, hoje nem sequer estava a contar em levar a câmara, nem gravar nada, mas acabei por levar, acabei por gravar e nós íamos fazer o percurso do Parades Extreme, eu e o Filipe, para treinarmos, fazemos um treino, por isso eu depois, entretanto, para aproveitar o dia, fiquei lá um bocado a insistir no tirateimas e para além de querer descobrir e perceber exatamente como é que haverei de dominar aquela subida, entretanto, aconteceu o save mais inacreditável da minha vida, por isso não o perco, é de rir. Também apanho um bocado de susto, mas rimo também muito. Até logo! Ok,donc, estou inteiro. A ver, é que tu ias querer arrancar a caixa com as mãos e lá, agora, se não estás tolou? para nós frente o parvo que é engraçado vai lá embaixo assim o parvo o parvo o parvo o parvo o parvo o parvo E aí 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 Ok O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou indo para fazer isso? O que é isso?